Venham ao desconhecido Venham através desta informar que estou em busca de um web namorado Gostaria de se candidatar a uma das vagas Uma das vagas? Bora um split double C Porque o Bridge vai estar aqui E a Raze e o Sova vão estar aqui Vai ter o Homem e o Chamber Beleza, eu vou spotar double Localizando Meu Deus A gente está errando tudo Menos 50 na Raze e Double, galera Um de vida, um de vida É que eu gosto de repetir a mesma, mano É muito fraca a double C deles Um bocadinho de janela Caiu errado Soca um, soca um Menos 100 nele Cara, pra mim é um grande diferencial Mas dá pra jogar sem saber Acho que a gente tem que ir double C Não tem jeito Acho que a gente tem que forçar double C mesmo É muito fraquinho a double C deles É tipo uma trap do Chamber e um Homem no Altar, tá ligado? Mano, bora splitar rápido, guys Double C é o caminho, velho O Bridge tá começando aqui E a Raze e o Sova aqui, tá ligado? Aí é uma trap do Chamber aqui Não tem ninguém em double E é só o Homem no Altar da C Pode ter um altar Cuidado Ativa lá, meu bocadinho Se bem que dá pra eles marotarem aqui Olha lá, meu boi, é esse Vamos tentar avessar aqui A gente não fez nenhuma vez Experimentar aqui Boa, tem mais um O Bridge tá aqui Eu acho que o Bridge é o Sova, né? Acho que a gente faz barulho E deixa o Fook jogar lá, rapaz O Bridge tá A Mano, ele rotacionou Como a gente perde esse round, velho Gosto muito velho de Bridge nesse mapa Pá que eu devia ter pego o Bridge mesmo sem o Sova Atom Eu tenho o It Já pra trás Boa Fook fez o mesmo alarme Mesmo falando pra ele aquele round Isso não faz nem sentido Fook, você precisa trocar esse alarme aí no próximo round, mano Igual eu te falei, ó Tem gap aqui, ó É que a barreira fica aqui, ó Tá ligado? Se tu colocar o alarme aqui Ele funciona melhor Ah, entendi, tá Só 30, mano Caramba, eu fiz merda A planta tá fechada Tá em cima do chat pra você compartilhar Boa, 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 boa Aí, ó Agora ele fez certinho Tá parecendo aqueles caras que limpa vidro, mano Meu amigo Tem ulti, Fook Último round, né Desce rato e outro aqui Pode ter passado rato Comeu, 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 comeu Comeu, comeu, comeu Esse é um inimigo É, tá céu, eu acho Ensina a jogar Eu só perco Como é que eu vou te ensinar? Menos 80, no Sova Um em cima da caixa Um em cima da caixa Ah, já te gastou o updraft à toa, mano Eu acho que é melhor guardar o updraft Ele pode, por exemplo, flutuar daqui pra cá E depois flutuar ali de cima pra lá E subir ali sem precisar gastar esse updraft Talvez o updraft venha a ser mais útil no meio do round O Tossel Cancelou? Cancelou, cancelou B, B, tem um DD, tem um DD Entrou dois DD, tem dois DD Entrou dois DD Entrou dois DD, entrou o Bomb já Plantando Tem mais um, tem mais um Bomb Tem jogo ainda, mano Tem jogo, tem jogo Tem, não, foi fake A trap dele tá na minha esquina Ah, eu tava olhando o mapa pra ver onde eu aumentava Pra ver se ele ia conseguir smocar pra mim Tem res Era só ter fechado, velho Que sorte do caralho Mano, os dois comeram fundo do Bomb Sem olhar pro lado, velho Acho que ele não te viu Ace vai entrar, prima Entrou já Ele tá no default Tá no default Boa Tem Vendor aí Vendor Eu gosto de Vendor, eu gosto de Fenton Tô com medo daquele Zecão Tô achando que eu vou givear A Pra gente ver se bem que tem um Breach lá Não adianta givear, né Nenhum Raze A De boa, pode estar na direita No Eclina Um A Vindo A, vindo A Vários Matei o Breach Eu morri pro Breach Fundo, fundo Os dois fundo, os dois fundo Rapaziada, eu vou tirar a tela Aquela Aquela A gente bota um Clap Your Hands aqui Salve Coreia Manda um abraço pro Tavares de Conservação Correia Vinte meses em breve Nosso segundo Esse bricho todo da hora Fazendo socorro nesse canto, velho Eu fiquei nesse canto Que eu falei Mano, não é possível Ele já fez cinquenta mil vezes isso aqui Ele não vai fazer de novo De novo Bora, bora, bora Tem jogão ainda Os dois, os dois Menos cento e quarenta E menos cinquenta Parece de Vandal, Fanto Qualquer coisa eu tinha matado 144 em um Cinquenta no outro Cinquenta Certo Não cria um cartão de crédito Mano, é a primeira vez Que ele não faz o padrão aqui no fundo Não vai ser pra Uau, o último O homem outou aqui E expotou todo mundo aqui no cubby E ninguém olhou pra trás Tem fundo o bridge Correia Um rato, tudo esporte Entrando, entrando, galera Tô cego Pode ter sido fake Eu tenho seis cartões de crédito Uso um pra pagar o outro E ficar nesse flopping infinito E no final Nunca pago nenhum E no final você toma no... Nadar, velho Primeiro round que não tem nadar Cuidado desse aqui, B Link A, link A, link A Vou dronar ele Morreu do link A Era a raiz, né? Tá no... Tem um no bomb, tem um no bomb Vou olhar com a Sousa Vamos abrir aqui Vem cá, vem cá, vem cá Três, dois, um E... Aham Boa Gagasou quanto tem skin O suficiente pra ficar triste Mano, muitos fundos Muitos fundos Valorizei Rato, rato, rato Boa, furcão Late, furcão Late Ah, dá uma bola Aí, foi jogão, hein, mano Esperamos bem É que nossa comp Tava muito pra defesa também, né A gente tinha Sage E Killjoy Tchau, tchau 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 Obrigado.